O que é o controle das massas? Crie divisões, alimente a ideia de que estão combatendo inimigos imaginários e construa a imagem de um herói, um líder que os conduzirá para qualquer terra prometida. Esse líder jamais, repito, jamais poderá ser contestado. É fundamental enxergar o mundo com olhos maniqueístas, onde o bem, representado por nós, e o mal, representado pelo resto, deverá ser ferozmente combatido. Substitua a lógica pelas paixões. Trabalhe para que se sintam parte de algo maior, algo que seja tão grandioso, ao ponto de relativizar a importância dos indivíduos em detrimento de um bem maior. Invista em vocabulário próprio, preferencialmente à base de bordões e gritos de ordem, para que as pessoas se reconheçam como soldados unidos, representando uma nova pátria. Com outro idioma, serão soldados peças de uma gigantesca engrenagem. Venda esperanças, fale de sonhos. Alimente a expectativa de que no fim do combate haverá uma grande recompensa. Pode ser o paraíso das virgens, o céu, a terra prometida, a justiça social, ou qualquer outra utopia que justifique adesões incontestáveis. Entenda, não interessa meia adesão, apenas entregas totais. Iniba o livre pensamento. Afinal, sempre haverá alguém mais sábio, mais justo, mais gabaritado, para pensar, e são esses que devem ouvir. Invista para que nossa gente ocupe cada vez mais espaços na imprensa, na religião, na política, na justiça. Se qualifique toda e qualquer crítica como a voz do mal, interessada em criar obstáculos para o grande plano. Mais do que a figura do bem, o mal, obrigatoriamente, deve estar presente nos discursos, nas teorias conspiratórias, no imaginário coletivo. Quanto mais se sentirem perseguidos, mais preparados para o combate estarão. Leve o irmão Gibbles a sério e não se canse de repetir mentiras insistentemente, até virarem verdades. Sempre que possível, reescreva a história. Modifique, sem medo, as versões que não interessarem aos elevados propósitos do grande líder e as adapte, até que seja necessário recontá-las. Valorize mártires, trabalhe na ideia de que você é sucessor desses grandes personagens. Faça assim quantas vezes sentir que deve. Depois de um certo período, as guerras e os inimigos devem ser trocados, desde que seja conveniente a causa. Se houver desertores, trate de desqualificá-los imediatamente. Não permita que a crítica de um desertor seja minimamente considerada. Jamais faça debates. Mas encontre um jeito de aditivá-lo, de chamá-lo de traidor. De fazer com que, se possível, os mais próximos tratem de se afastarem, de o punirem. Quando o desertor estiver suficientemente desacreditado e enfraquecido, o não, com severidade, você mesmo, para que sirva de exemplo. Insisto, se houver um desertor, trate de afastá-lo e desqualificá-lo o mais rapidamente, para que não reste tempo de iniciar a fagulha do pensamento. Isso poderia gerar um incêndio de consciência com proporções devastadoras. O pensamento é um câncer com metástase incontrolável. Lembre-se, para manipular um povo, não permita que sejam livres. Jamais controle-os. A liberdade estimula o pensamento crítico e a independência seria absolutamente letal para a manutenção das massas. Cuide para que nunca percebam que estão sendo controlados, que amem suas prisões. Que propaguem a escravidão como algo maravilhoso. Que se empolguem em promover adeptos à causa. Seja benevolente com alguns escolhidos, propagandeie incansavelmente os seus atos com grandiosa demonstração de caráter e generosidade. Reconheço que nem sempre será fácil, mas insista. Tem sido assim por séculos e séculos. E até aqui, apesar de algumas baixas, tem dado certo. Chegará o dia em que o império o irá. Afinal, nada na vida dura para sempre. Mas concentre-se nesses conselhos e encontrará lugar privilegiado nos assentos da história. Serás lembrado como mártir, como herói, celebrado por gerações, até que outro império se instale. Então haverá outra história a que eles contarem. Será a nova verdade, incontestável, eterna. Até que outros virão para novamente recontá-las.